Música As moradas preparadas para os santos do Senhor São honradas de beleza sem igual Nelas duas habitaremos com Jesus o Redentor E com Deus o nosso Pai Celestial Vida eterna, vida eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Em voz e jovem alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos É de ouro a cidade gloriosa do Senhor Esplandece para sempre sua luz Não há deudação nem lua Pois tem luz do Criador E também a sua lâmpada é Jesus Vida eterna, vida eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Em voz e jovem alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos Com as vestes brancas entoando Hinos de louvor Triunfantes entraremos lá no céu Lá veremos todos quantos já dormirão no Senhor Lá veremos face a face nosso Deus Vida eterna, vida eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Em voz e jovem alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos Amém 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 Obrigado.